Jared, calma, 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 essa é mais uma da Eleco do Funk, tá? Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar o amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe terminar o medo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver Uma noite eu sinto por você Bate não, estronda Olha onde eu vim parar Mais uma vez meu coração se apaixonou pela pessoa Faz as gemas do pandito E a zanada vai, vai mexendo aê Que o resumo é, depois eu vou ver O que que essa garota fez comigo Tirando o sentido de amar o amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar o amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar o amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe E é com o teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver Uma noite eu sinto por você Bate não, estronda Olha onde eu vim parar Mais uma vez meu coração se apaixonou pela pessoa Faz as gemas do bandido E a zanada vai, vai mexendo aê Que o resumo é, depois eu vou ver O que que essa garota fez comigo?